Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal e ao nosso primeiro tutorial em tricô, essa boina toca maravilhosa, fofinha, quentinha. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Ah, e se não se inscreveram ainda no meu canal, se inscrevam, isso me ajuda muito. Então, bora fazer, pessoal? Então, vamos para a explicação de como fizemos a toca boina. Nós estamos utilizando o fio da círculo boreal, certo? E para a barra, nós trabalhamos com a agulha número, desculpa, agulha número 4,5, essa 4,5, tá? E depois passamos para a agulha número 8. Então, vamos lá. Como iniciamos o trabalho? Montamos 80 pontos na agulha 4,5 e trabalhamos em barra 2x2, certo? Por 5 centímetros, ok? Aí passamos para a agulha número 8, que é essa que ainda está no trabalho, tá? E aí, isso daí no direito do trabalho, nós começamos a primeira carreira, distribuindo 13 aumentos, para que, então, nessa primeira carreira fique com 93 pontos. Sendo que, então, são 13 aumentos, e nós vamos já trabalhar distribuindo como é que vamos fazer os motivos. Então, ao mesmo tempo que eu vou fazendo a primeira carreira dos motivos, eu já vou distribuindo os 13 pontos aleatórios. Eu fiz mais ou menos, sempre pegando mais nessas tranças aqui, se você for contar, dá para fazer os 13 aumentos. E não aparece, né? Então, nós trabalhamos assim a primeira carreira. Um tricô, dois meias, um tricô, dois meias e três tricôs. Esse foi o primeiro motivo, esse pedacinho, certo? Aí, em seguida, o segundo motivo, que é o motivo das tranças. Na primeira carreira fizemos só os nove meias. Aí, fomos para o terceiro motivo, que é três tricôs, dois meias, um tricô, dois meias, um tricô, dois meias e três tricôs. Esse pedaço, então, tem 14 pontos, certo? O terceiro motivo. Aí, fizemos isso, então, distribuindo o motivo que seria o motivo dois, que é o da trança, por três vezes, né? Um, dois, três. E o motivo três, que seria esse, nós fizemos uma, duas, três vezes. Aí, chegando aqui no final, depois, então, de repetir uma, duas, três vezes o motivo dois e três, né? Chegamos a esse pedacinho. Então, nós fizemos mais uma vez o motivo dois, que é o da trança e para finalizar essa carreira fizemos três tricôs, dois meias e um tricôs. Aí, é o seguinte, a segunda carreira e todas as carreiras pares, nós fizemos acompanhando o ponto, certo? Então, onde a tricô vai ficar tricô, onde a meia vai ficar meia. Fizemos, então, a segunda carreira e todas as pares acompanhando o ponto. Fomos para a terceira carreira e daí trabalhamos da seguinte maneira. Nesses pontos do motivo um, do motivo um e do motivo três, onde eram dois meias, onde era dois meias, nós trabalhamos o ponto barra trançado, que significa o quê? Você pegar o primeiro ponto, não trabalhar e o segundo ponto, você trabalha em meia e volta o primeiro ponto para a agulha esquerda e trabalha ela e solta os dois de uma vez, entendeu? Vai continuar com dois pontos, só que como foi trabalhado o primeiro da esquerda e depois o segundo, ele vai ficar trançado, vai ficar esse motivo aqui, certo? Então, é um ponto barra trançado. E nós fizemos assim, então, é, desculpa, todo ponto, é, toda carreira ímpar, nós cruzamos o ponto do motivo três e no caso aqui na ponta também, nas duas pontas, certo? Onde tem, onde teria dois meias, nós fizemos esse cruzamento. Se você achar difícil, você pode fazer em meia dois por um, né? E vai ficar legal do mesmo jeito, ok? Eu achei bem interessante. E agora, vamos para o motivo das tranças, certo? Então, a segunda carreira da trança, ou seja, a terceira, né? Porque a primeira nós fizemos nove pontos só, a segunda nós acompanhamos o ponto do lado avesso e a terceira nós fizemos da seguinte maneira. nós trabalhamos os três primeiros pontos em tricô, aí pegamos os três próximos, que seria o quarto, quinto e sexto ponto, colocamos na agulha auxiliar na frente do trabalho e trabalhamos os outros três pontos, voltando depois as três, os três pontos da agulha auxiliar e trabalhando em meia. Então, fizemos um cruzamento para a esquerda, para a esquerda, como a gente está vendo aqui, certo? colocando os pontos na agulha auxiliar na frente do trabalho, tá bom? E daí, todas as carreiras do avesso é trabalhada acompanhando o ponto, então seria tudo no tricô, né? e daí, então, nós trabalhamos a quinta carreira em meia, nove meia e só vamos cruzar novamente na sétima, que daí nós faríamos, na sétima, a gente vai fazer o seguinte, os três primeiros pontos, que agora nós vamos cruzar a direita, então os três primeiros pontos vão ficar atrás do trabalho, certo? trabalhamos os três próximos em meia, voltamos os três pontos da agulha auxiliar para a agulha que estamos trabalhando e trabalhamos em meia e fazemos os três meias, então vai ficar assim, repetindo só isso toda vez, certo? a receita está aí do lado, que vocês podem conferir, então em um momento a gente trança com a agulha auxiliar na frente e no outro momento com a agulha auxiliar atrás, então nós vamos repetir esse motivo por uma, duas, três vezes e daí o que que a gente vai fazer? repetindo três vezes vai dar mais ou menos vinte centímetros ó, da barra até aqui vai dar vinte centímetros esse é o tamanho que eu fiz, esse é o tamanho que eu fiz, se você quer mais comprida para que ela fique mais fofa ou caída você vai aumentar então mais vezes esses motivos aí aqui para a gente finalizar essa outra parte para fazer a diminuição fizemos da seguinte maneira, ó, um tricô, um meia ó, um tricô, um meia, três pontos, um tricô, três pontos, um tricô, três pontos esse aqui é só pela questão da borda, certo? então repetimos assim, é, três tricô, um meia por toda a carreira então aqui a gente já considera a primeira carreira para ficar mais fácil para vocês entenderem todas as pares, é, são acompanhando o ponto aí a terceira carreira da diminuição nós fizemos, é, um tricô um meia uma diminuição um meia então, é, repetimos por toda a carreira assim certo? um tricô uma diminuição um tricô a diminuição fica então sempre, por enquanto, no tricô aí a quarta acompanhando o ponto a quinta carreira fizemos uma diminuição e um tricô desculpa uma diminuição em tricô e um meia que ficou então a barra um por um e finalizamos daí a última carreira que seria a carreira número 7 das diminuições fazendo uma diminuição em meia repetindo por toda a carreira uma diminuição em meia então a gente ficou com todos os pontos em meia então agora nós rompemos o fio deixando um pedaço para costura e vamos terminar assim com as agulhas com as linhas com os pontos que estavam na agulha nós iremos tirar passando o fio por dentro todos os pontos cuidando para não deixar nenhum fora e vamos puxar bem franzindo e arrematar do outro lado e agora a gente dá continuidade aqui pegando dois pontos um ponto de cada lado como o normal de costurar o tricô e vamos fechar todo o lado finalizamos assim então a boina com a costura lateral bem quentinha bem macia lembrando que a cor que usamos foi 9610 tá do fio boreal da circo ok se você gostou dê um like e se não se inscreveu ainda se inscreva no meu canal se gostou é o primeiro vídeo que eu estou postando de tricô se você gostou e quer mais faça seu comentário ok 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto